Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal! Para pagar uma mensalidade, eu vou fazer outros vídeos, mais uns 5 vídeos só sobre isso, né? Como estudar, só que não só com séries. Você pode fazer em qualquer outro aplicativo ou material. Então, se você tiver um aplicativo que tem essas funções, que tem esse material, você vai poder estudar. Já a Netflix, o Amazon Prime, que também, se eu não me engano, tem o texto ou o que você vai precisar. Então, você só precisa ver isso e você vai poder estudar, ok? E eu queria dar um recado importante, que eu vou estar usando o Pilar Eyes, significa Imerge, né? O método ITS da Gêmeas no inglês. Para quem sabe, me acompanha já alguns vídeos, sabe? Que eu amo demais elas. São teachers que são maravilhosas e eu aprendo muito com elas e eu uso o método delas. E por isso que eu falo e eu sei o que eu sei hoje e eu falo o que eu falo hoje. Então, é graças a elas e eu te mando para vocês como é que eu estudo com o método delas. Então, lá, vê o que a gente vai precisar. E outra coisa que eu também queria dar um parênteses aqui, é que eu não vou estar mostrando o meu rosto, minha maravilhosa face, my face. Porque o celular da minha irmã está sem espaço, sem armazenamento. Eu não tenho como gravar o meu rosto e gravar a tela do meu celular para vocês verem. Mas os próximos vídeos, né, que eu for gravando assim, eu vou tentar gravar para vocês. O meu rostinho lindo, maravilhoso para vocês verem. Realmente, se labra. Eu acho que vocês conseguem entender melhor dessa forma. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos logo para o que interessa, que é o material que a gente vai precisar. Então, hoje, como vamos estudar com séries, vamos precisar de um trecho de uma série que, de preferência, não seja muito antiga, tipo, dos anos 80, 70. Seja dos anos 2000, sabe? Do 21. Por quê? Porque eu creio, né, que você quer aprender expressões atuais, expressões velhas, ultrapassadas. E ter umas expressões atuais, você tem que ver uma série atual. Outra coisa que nós vamos precisar, estou olhando para baixo aqui, gente, porque eu tenho que ver. Você vai precisar de um áudio inglês, né, tecnicamente, que a série tem que estar com um áudio inglês. Também vamos precisar de uma transcrição. E também a tradução. E a única coisa que vai diferenciar desse para outros jeitos é que a gente vai precisar de série, que, em outras formas, com outros aplicativos e outras ferramentas, eu vou mostrar o que a gente vai precisar. Então é isso, gente. Vamos logo para o vídeo. Colocando aqui rapidinho essa capa do último vídeo no canal, falando nisso, vão lá ver se você ainda não foi. Só para avisar aqui, eu vou deixar dois links com a negociazinha do vídeo. Tanto em português, com a legenda em português, quanto com a legenda em inglês. Vão estar todos aqui em Pais, meninas, na descrição. Então já podem ir lá, viu? Que eu já deixei o conteúdo e o material lá. Bom, gente. Já estando aqui na Netflix, eu vou estar estudando com a série On My Block, que é uma série muito, muito boa. E eu não vou contar muita coisa e tal, mas caso você não queira spoiler da série... Enfim, eu não consigo assistir esse vídeo então, porque... Infelizmente, eu vou ter que dar uns spoilerzinhos. Vou estar com uma cenazinha da série. E eu não me lembro quantos segundos vai ter, mas eu vou mostrar para vocês o mínimo possível. Então tá aqui, ó, 26 e 42. Então é isso, o som não sai muito bom, desculpa, mas eu tô fazendo o máximo para poder gravar. A primeira coisa que nós vamos fazer é assistir o trecho bem atentamente, com áudio em inglês e a legenda em português. Então nós vamos assistir o trechozinho dessa forma para a gente poder estudar. Então eu vou usar somente um minuto, um trechadinho de um minuto aqui, tá bom? Vamos lá. A legenda em português, idioma em inglês. Tá italiano, um bebê. Gravação, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque nós somos amigos e isso é o que amigos fazem. Oh, eu não sei. Isso parece mais como girlfriend territory. Não? Não, isso ainda fica em relação à fronte. Ei, alguém invite ele para o pool? Skins out, sims out. Galera, você está falando um jogo, mas jogando outro. E eu não quero ver você se você secau de um minuto. Ah, o que é que é isso? Bom, eu vou deixar mais ou menos até aqui, que eu acho que passou um pouco de um minuto. Mas enfim, então já assistimos aqui e aí nós vamos assistir novamente com a legenda em português para a gente realmente entender o contexto da cena. Opa, vou ter demais. Opa, vou ter demais. Vamos lá, vamos continuar sendo lento. As hellas. Dun, dun, dun. Sorry, eu só quero ver se ele está ok Então ele tem daddy issues E você tem mamãe issues Mas se você não vai sair Você vai ter baby issues Não você lembra que ele matou? Sim, eu lembro Você é certo, Cesar não era para mim Quando eu ainda era uma mãe Mas não significa que eu era a mesma coisa Se eu fosse uma hipótese, eu não quero ser Eu não quero fazer o mesmo Eu sei, então você pode shove it em sua face Mas você é uma pessoa que você é uma pessoa Oh, porque nós somos amigos e que nós somos amigos Oh, eu não sei This feels more like girlfriend territory No, so close in the friend zone Hey, you invited him to the pool? Skins out, sins out Girl, you are talking one game But playing another And I just don't want to see you get burned Relevem, gente, desculpa pela mensagem Pronto Então já assistimos duas vezes a mesma cena Já entenderam o contexto da cena E o importante é que você entenda 100% o contexto O que é o contexto? É você entender o que está acontecendo Você não precisa entender palavra por palavra Eu vou explicar isso para vocês agora Que nós vamos assistir com a legenda em inglês E você não precisa entender palavra por palavra Você precisa entender o contexto O que está acontecendo E como você já assistiu em português Você já está meio que familiarizado E aí você vai assistir em inglês E isso vai te ajudar com que você consiga ligar uma palavra a outra Estude bem a cena Eu estou mais ou menos estudando com vocês, gente Porque eu não tinha estudado essa cena ainda Eu não tinha parado para estudar Então eu vou estar estudando aqui com vocês Então agora nós vamos pegar o texto Deixa eu ver quantos minutos está o vídeo, gente E aí nós vamos voltar a esse trecho E vamos contar com a legenda em inglês Aí está aparecendo a letra da música Previously, I'm Ron saying Mom say I didn't know if she was anti-Caesar or on the outs But either way, it was annoying What will she do? Put down her phone We'll continue being lame as hell Dun 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 Sorry, just want to make sure he's okay on the home front So he's got daddy issues And you have mommy issues But if you don't stay away You're gonna have baby issues Girl, don't you remember he betrayed you? Yes, I remember You're right If Cesar wasn't there for me When I was still a mom That doesn't mean I should act the same way If I did, I'd be a hypocrite I don't want to be I'm gonna do the right thing Oh, I see So you could shove it in his face That you're the bigger person? Oh, because we're friends And that's what friends do Oh, I don't know This feels more like girlfriend territory No? So far it's in the friend zone Anyone invited him to the pool? Skins out, sins out Girl, you are talking one game But playing another And I just don't want to see you get burned Dude, what is that smell? Chicken Don't look at me Look, he's been gone 12 years I just want a chance to get to know him Then you can clean up after I've got bigger things to worry about The block's been quiet Hey, where are you going? Pronto, gente Já estudamos Já vimos essa cena Tanto em português Quanto em inglês Vocês se atentaram 100% Pronto Agora nós vamos voltar novamente Eu sei que parece chato Mas nós vamos voltar A aula de cada personagem A gente vai prestar atenção Vai se atentar Vai ver as expressões Ver um monte de coisa, gente Vocês vão aprender E eu só vou mostrar um pedacinho Eu vou só estudar com vocês O comecezinho Depois eu quero que vocês acabem de estudar Revendo esse vídeo várias vezes Os trechos que você tem que ver E aí você ir pausando Enfim Então vamos lá Antes eu também queria dizer pra vocês Que vocês não precisam se preocupar Com a quantidade de palavras Que você aprendeu no dia O importante É que você preste atenção Você se foque ao máximo Porque esse é o intuito da imersão Ou da immersion, né Que é basicamente a imersão É você se aprofundar No que você tá estudando Você mergulhar de cabeça, sabe Prestar 100% de atenção Ter 100% de foco No que você tá estudando Porque é isso que vai te ajudar É isso que vai fazer com que você evolua E depois No começo vai parecer difícil Mas depois, gente Isso vai ficar automático Você já vai meio que Vai ver o que você tem que A gente já não tem como explicar Mas é um negócio Mais ou menos assim Você já vai Ter um negócio na tua cabeça Que já vai fazer você Aprender muito mais rápido E mais fácil Depois que você se acostuma Ah, deixa eu colocar em português Aqui pra vocês entenderem Porque é sempre bom a gente Colocar no português Pra gente entender Aqui, ó Anteriormente em Monse Aí eu coloquei em português Mas é só pra você Se você não se lembra Basicamente o que ela falou Da última vez Você vai estar se lembrando agora Que é anteriormente em Monse Em Monse Em Monse Passar de novo Essa parte Previusly on Monse Aparece em Monse Mas em on Monse Então é anteriormente em Monse Aí você já vai meio que ligar Previusly on Monse Então anteriormente em Monse Você já vai meio que ligar Que esse Previusly Que eu acho que eu estou Pronunciando certo On É anteriormente em E caso você tenha dúvida Se realmente Essa tradução Você vai Abre seu Google Pesquisa Dictionary Oh meu Deus, gente Desculpa Mas é burro demais Cambridge Dictionary Ou itinário de Cambridge Que eu vou deixar o link Aqui na descrição Pra vocês já irem lá Você pega Escreve o que você está vendo Pra que você tenha dúvida No caso Coloca lá E você vai ver Frases de exemplo Vai ver o significado E tudo mais E caso o significado Não esteja Tão Assim É Visível pra você Tão Explícito Você pega o texto Cola o textinho Do significado Que o Cambridge Te deu Porque ele vem Com o significado Em inglês Pega Cola Joga no tradutor Cola Língua Português Inglês E aí você vê O que significa Ou se não Caso não esteja Nem aparecendo No Cambridge Dictionary Você parte Pro Google Tradutor Mas primeiro Passa pro Cambridge Dictionary Desculpa Gente Se eu falo Errado Mas eu tento falar Então aqui Anteriormente Em Monse Você já está Vendo alguma coisa Você já pode Pegar o seu Learning Notebook E anotar O que significa Esse Preview Ai eu esqueci Como é que se pronuncia On Monse Então anteriormente Em Monse Você já escreve aí Que já vai dar tudo certo Tá bom? E eu vou fazer um vídeo Sobre o Learning Notebook Que é um método De De training Que é Um método Que faz você Memorizar As coisas Então eu vou fazer Um vídeo sobre isso Mas vamos lá Monse Didn't know If she was Into Caesar Or on the out Peraí que eu passei demais Monse Monse Didn't know If she was Into Caesar Or on the out Enfim Eu não lembro O que significa Então o que eu vou fazer Vou colocar em português Por aí Cadê eu Aí eu volto um pouquinho Faz isso Então O que ela falou Que a gente vai botar em inglês De novo É Monse Não sabia Se gostava do César Ou não Então vamos lá Voltar Colocar em inglês Então Monse Não sabia Eita Desculpa Eu não sei O que significa Não sabia Mas eu sei que Essa frase aqui É Monse Não sabia Se ela gostava De César Ou não Aí o que eu vou analisar Aqui tem Monse Que é O sujeito Que é a menina Eu sei que No Só pra deixar claro Que esse Que no Não pronuncia o K Só pronuncia o No Então é No Esse no aqui Significa Saber Ou sabia Ou algo do tipo Então Esse no aqui Significa isso Ok Então Monse Não sabia Mas eu não sei O que que significa Deixa eu pegar aqui Meu ajudante Novamente Eu não sei o que significa Esse aqui Que é esse Peraí gente Que eu vou tentar fazer Mais bonitinho Deixa eu só Eu Diminuir o tamanho Dele Peraí Como é que Diminui o tamanho Aqui Diminui o tamanho Esse Negocinho aqui Ó Minha setinha feia É Tá negando Tá negando Né Mas se você não souber O que é Você pesquisa Do mesmo jeito Pesquisa Sabe Eu não sei se tem No que é meu Dictionary Mas eu vou dizer Esse Did it Did it Dind it Acho que é assim É basicamente O did Negado E o que significa Esse did Esse did É um auxiliar Que Vem do auxiliar Do E does E aí Na abreviação Que é o splash Fica Didn't E esse did Tá no passado É o do ou does No passado Então é isso Tá gente Por isso que eu fiquei Esse did not Mas você pode pesquisar Sobre isso Vídeo aulas E tal E gente Como eu não sou professora Só tô mostrando pra vocês Como é que eu estudo Caso vocês queiram ver Mais aprofundadamente De uma opinião De uma professora Ensinando 100% O mesmo O máximo Vocês vão lá Em algum dos aulões Das gêmeas do inglês Que elas fazem E estudando com séries Só não tem como No my blog Mas enfim É isso Muito bom vocês irem lá também Super aconselho Aí então Eu já sei Que é Monsi Monsi não sabia Então Monsi Didn't Se eu não me engano Assim que se pronuncia No Então Monsi não sabia Aí é aqui Esse if Eu não sei o que significa if Não tem problema Você pode tanto pesquisar Quanto colocar em português A legenda em português E tentar adivinhar Tentar saber O que significa Uma palavra ou outra Tentar ligar Uma tradução Uma a outra Eu sei que if No caso eu sei Realmente Se você não saber Tudo bem Você pode pesquisar No Cambridge Dictionary E aí esse if Significa se Então É dessa Probabilidade Se Talvez Talvez Eu vá Não O que eu acabei de falar Então Se isso acontecer Entendeu Talvez Digamos assim Então Esse se Aqui está significando Esse talvez Ela não sabe Se ela gosta dele Ou se ela não gosta Então Talvez ela goste Ou talvez ela não goste Entendeu Não tem Algo concreto Então É isso que o if Está passando Essa ideia Agora Aí gente Eu vou só falar Um negocinho aqui Do learning notebook Eu vou fazer um vídeo Mais aprofundado Sobre ele Mas Se eu estivesse agora Com o meu learning notebook Que é um caderninho Eu vou falar mais sobre ele Como eu falei Eu anotaria a frase Não preciso colocar o nome do sujeito Mas é Didn't know Didn't know If she was into Caesar Or on the out Eu colocaria a frase toda E se eu quisesse enfatizar alguma coisa E dizer Olha, você precisa lembrar disso aqui E isso aqui é bem importante É algo muito legal Eu escreveria a primeira frase Colocaria o que significa a frase E embaixo Escreveria de novo Como eu falei Eu vou mostrar Mais profundamente Para você sobre isso Mas eu colocaria aqui Eu Colocaria esse if Aqui Separadamente Para poder dar uma ênfase a ele Para ele ser Chama mais atenção Esse if Entendendo? E aí então She É ele Ela Não Meu Deus O que eu estou falando? Esse she Significa ela Então Para quem já está estudando inglês Há um tempinho Sabe que esse she Significa ela Porque é um pronome É uma das primeiras coisas Que você tem que aprender Num No estúdio de uma língua De uma língua Que você tem que aprender Sobre But either Way It Was Não sei o que Esse clima é que fala De forma Foi irritante É isso Não é Que ela falou Eu acho que sim Vamos só ver É Então de toda forma Foi irritante Ah gente Peraí E aí você vai estudar Gente Vai ver o que significa Esse annoying Aqui Vai saber 100% O que significa Gente É basicamente Esse pedacinho Eu sei Eu sei Que eu não estou mostrando 100% Não estou estudando O trecho todo Com vocês Que eu separei Mas é uma forma Que eu achei De ajudar vocês E vai ser assim Daqui pra frente Com os outros vídeos Relacionados A como eu estudo Vai ser assim Gente Que senão os vídeos Vão ficar enormes E como eu falei Caso vocês queiram Realmente Estar ali Para aprender O vocabulário Real Vocês podem ir lá Em algum aulão Das gêmeas do inglês Mas como esse aqui Não é um vídeo Para vocês Aprenderem o vocabulário Esse aqui É só para ensinar A vocês Como eu estudo Vai ficar assim Pequenininho Eu mostrei Eu estudei Com um pedacinho Bem pequenininho Uma linhazinha só Mas eu acho que já dá Para você ter uma ideia De como é que você faz Mas caso você tenha dúvidas Você pode ir lá No aulão Das gêmeas do inglês E tirar todas as dúvidas Lá O que você tem dúvidas Tals Ou até me podem Me perguntar Me mandar no direct Do instagram Ou até aqui mesmo Nos comentários Do canal Do vídeo E aí eu vou responder Para vocês Tirar todas as dúvidas De vocês Bom gente Editando eu vi Que o vídeo bugou Simplesmente bugou O último vídeo Que foi o vídeo Deu terminando o vídeo Deu finalizando Então agora Estou aqui Com a cara limpa Desculpem o barulho Mas eu não tenho como controlar Que ter uma festa Do lado Aglomeração Meninas Mas enfim Então é isso gente Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Aqui embaixo Ative o sininho de dedicação Para você não perder nenhum de novo Para os que vocês Deixando sobre o vídeo Se você tiver alguma dúvida Também pode tirar aqui Peço desculpa Pelo ódio Ter ficado Pelo vídeo Em si Ter ficado Tão grande Mas eu não tenho O que fazer Gente Eu queria mostrar Real o que eu fiz Eu não cortei muito Meus erros Porque eu realmente Embolo muito Mas como esse vídeo Era para ser bem real E eu já cortei Bastante começo Eu queria deixar Essa parte bem real Para vocês realmente Verem Bem real Para vocês realmente Verem Para vocês verem O que realmente Aconteceu Como é que faz Enfim gente Eu queria deixar Essa parte bem real Para vocês Por isso que ficou Tão grande E também porque Eu estou tentando Ensinar para vocês Passo a passo Então os próximos vídeos Relacionados a isso Vão ser Mais longozinhos sim Então é isso gente Como eu falei Já se inscrevam no canal Porque vocês vão Receber a notificação Se vocês ativarem Dos vídeos Dos próximos vídeos Que vão vir Com outros aplicativos Outros tipos de conteúdos Que eu posso estudar Eu vou estudar com música Com palestra Com filme Com vídeo aula Gente Eu vou estudar com tudo E vou mostrar tudinho Para vocês Porque vai um monte de coisa Relacionada a inglês E vai ser um Negócio de conteúdos assim Uma chuva de conteúdos Muito boa Ok Então é isso gente Um beijo no coração de vocês Até os próximos vídeos Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma